Oi gente, tudo bem com vocês? Eu conto pra vocês que a entrega e o custeio de operação dos novos leitos do Hospital Geral foram assunto esta semana aqui na Câmara. O diretor do hospital, Sandro Junqueira, se reuniu com o presidente do Legislativo. O objetivo é fazer com que os custos de operação para a entrega dos 118 leitos da nova unidade do UHG sejam divididos pelos municípios atendidos pelo hospital. Agora o assunto vai ser discutido no dia 30 de março, próxima reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, entidade em que a Câmara atua com a vice-presidência. Para que os novos leitos entrem em operação, é necessário o custo mensal de quase 7 milhões de reais. A comitiva da cidade de Osório visitou o Banco Social de Materiais de Construção. O presidente do Legislativo, Zé D'Ambrós, defensor da criação do banco, acompanhou a visita. Servidores no município do litoral gaúcho vieram conhecer as instalações e o funcionamento. O secretário da habitação, ex-vereador da casa, Wagner Petrine, também acompanhou a comitiva. A política pública auxilia famílias em vulnerabilidade social com a entrega de materiais de construção. Para doar ou receber os materiais, basta agendar com a Secretaria da Habitação. Era isso, gente. Tchau, tchau.